O que é isso? O que é isso? AAAAAAAH, MADONO, AAAAAAAH Era um vale que era... Que não sabia que estava fazendo isso? Acessão! 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 O que eu saio, madonna? Tornou? Não! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Vamos! Wow! Acessão! 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?